Vem conhecer aqui, ó, a linha de verniz da Fortex, que agora a gente tá trabalhando com verniz também. Antes era só tinta, tinta interna, tinta externa, texturas internas, texturas internas, e agora a gente tá com verniz. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o designzinho da lá tá bem bonitinho. Linha de verniz com elementos para madeira. E aí, essa é a mogno, a ipê e a marítima. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui no catálogo, ó. Amogno, castanho avermelhado, ipê, embuia e o incolor. Essas são as cores que eu tenho aqui pra vocês. Então, qual é a cor da sua porta? Se você estiver precisando de uma cor que eu tenho aqui, então você vem buscar, que eu te vendo bem baratinho, com desconto a vista. Aqui a gente faz qualquer negócio. Sair sem comprar, você não sai. A gente pela em um monte de vez pra você pagar. A gente dá desconto pra você levar a vista pagando mais baratinho, tendo uma economiazinha. Então vem, cuida! Tchau, tchau!